Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Câmara de Vereadores de Itapes, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, realizará no dia 25 de setembro uma audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018, que será apresentado pelo Executivo Municipal. O evento começa a partir das 9 horas da manhã, no Plenar Armando Gross, da Câmara Municipal. A Câmara de Vereadores de Itapes